Durante a sessão extraordinária de hoje, finalmente o plano municipal de saneamento básico de Lauro de Freitas foi aprovado. Com certeza agora conseguimos a aprovação do projeto de lei de saneamento básico do município. Muito importante deixarmos para trás um passado aí, que tínhamos crianças correndo aí em córregos na rua. Agora a gente consegue aprovar esse projeto de lei aqui dentro da Câmara, que na verdade é o base lá. Já existia um processo de tentativa física de implementação do saneamento básico. Não deu certo, talvez por isso, porque não existia esse norte, esse plano, que é visando não só os dias de hoje, mas o futuro também. O que muda é que é um projeto agora composto de técnicos atuais, de pessoas que se dedicaram, que fizeram um estudo técnico, ouviram a população, foram nos bairros, então fizeram todo um molde, na verdade, olhando cada meandro, cada canto da nossa cidade. É uma cidade que tem muitas especificidades, é uma cidade que é diferente em cada ponto. Então foi pensado isso, pois Lauro de Freitas é uma cidade que é voltada por rios, então é uma cidade que tem que ser pensada de maneira diferente, porque é uma cidade especial. Exatamente, o plano de saneamento básico veio tardio, mas veio a finalizar o prazo, já nos 45 do segundo tempo para ser aprovado. Ele é de fundamental importância para que a gente adquira recursos para o saneamento básico. Sem um plano, a gente não consegue, por lei estadual, que seja dado o recurso necessário para a implementação do saneamento no nosso município. Porém, de acordo com Janaína Ribeiro, que faz parte do Conselho das Cidades, na esfera municipal, o CONCIDADES, esse conselho deve ser ouvido para que o plano possa efetivamente funcionar. O plano de saneamento municipal que foi aprovado hoje, ele prevê um fundo vindo da Embasa para o saneamento em Lauro de Freitas. Esse fundo vai ser gerido pelo CONCIDADES, que é o Conselho das Cidades, que é um superconselho que está sendo implementado agora aqui em Lauro de Freitas. É um conselho responsável pelo saneamento, mobilidade, gestão urbana e habitação. É um conselho de suma importância para a implementação, porque ele vai gerir esse recurso, não a gestão municipal. Então, é um controle social que nós vamos exercer para que efetivamente o saneamento ocorra em Lauro de Freitas.